Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alla, sou professora de ciências do sexto ano. A nossa aula de hoje é sobre ecologia, os fundamentos da ecologia, como os seres vivos se relacionam no ambiente e os desequilíbrios ecológicos. Os fundamentos da ecologia. Quando nós estudamos ecologia, nós estamos não só falando da cadeia alimentar e como ela funciona, mas também os processos que envolvem o produtor, né? Porque toda cadeia, ela só ocorre porque nós temos um produtor que consegue produzir o seu próprio alimento, ou seja, é um ser autótrofo, através seja da fotossíntese ou da respiração. Então, processos importantes, além da fotossíntese, também temos a respiração, certo? Que nós conseguimos converter glicose e oxigênio em gás carbônico, água e energia. Então, aqui nós temos um pequeno resumo de como ocorre a cadeia alimentar, de uma forma bem simplificada, mas vai dar para a gente compreender. O produtor é um ser autótrofo, ou seja, ele vai conseguir produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Ele vai conseguir converter toda a água que se encontra no ambiente e o gás carbônico e, através da luz, ele vai transformar aquilo no seu alimento, que é a glicose, o oxigênio e a água, certo? Esse produtor vai servir de alimento para o nosso consumidor primário, que normalmente são animais herbívoros. Esses animais herbívoros vão servir para o consumidor secundário, terciário e final, que são carnívoros, certo? Esse consumidor final, normalmente nós pensamos que ele é o último, então ele vai ali, acabou aqui o processo de, o ciclo, né, de cadeia alimentar. Mas não, com a morte desse consumidor final, nós temos os decompositores. Eles, sim, finalizam o processo de cadeia alimentar, certo? E se inicia tudo novamente. Aqui embaixo nós temos um esquema de como ocorre a fotossíntese e a respiração, que nós já falamos ali. Então, a fotossíntese ocorre nos cloroplastos, vai ser a transformação de água e gás carbônico, certo? Através da luz, nós vemos aqui, ó, através da luz, e vai transformar em glicose, oxigênio e a água. E a respiração ocorre na mitocôndria, ela vai transformar a glicose e o oxigênio, a glicose vai se separar em ATPs e NADHs, e nós vamos conseguir transferir isso e transformar em gás carbônico, água e energia. Agora nós vamos para as relações, né, o que ocorre aqui. Nós já estudamos como ocorre a cadeia alimentar, mas como nós podemos separar a natureza. Quando nós temos espécies iguais vivendo juntas, nós chamamos de população. Então ali, a espécie A com a espécie A é uma população. Aquela população são da mesma espécie. Quando nós misturamos agora a população, ou seja, animais de uma espécie com outra população, animais de outra espécie, nós estamos falando de uma comunidade. E a comunidade com o ambiente é o que chamamos de ecossistema. Como os seres vivos se relacionam no ambiente? A sociedade é uma relação de dependência. Então assim, são seres, as abelhas, as formigas e os cupins, que podem viver sozinhas, mas têm maior chance, maior potencial de sobreviver quando estão juntas. Então, para o sucesso, existe uma relação de dependência. Há o comensalismo. Indivíduos que aproveitam as sobras do alimento de outro indivíduo de espécie diferente, mas sem prejudicá-lo. É o exemplo do urubu e da hiena. O inquilinismo. É um indivíduo que usa o outro indivíduo de espécie diferente para se abrigar ou se proteger. Certo? Como é o exemplo aqui do caranguejo ermitão, mas também sem prejudicá-lo. Temos também o mutualismo, que são espécies diferentes que prestam benefícios recíprocos. Então é o exemplo do pássaro que come carrapato dos rinocerontes. O rinoceronte ali vai ter a sua vantagem de se livrar de seus parasitas e ao mesmo tempo o pássaro tem o seu alimento. O predatismo, que é a relação mais conhecida de todas, é a relação predador e presa, como é o exemplo do leão e da zebra, em que espécies diferentes vão matar umas às outras para a sua alimentação. O parasitismo é um parasita que vive externa, como é o caso do carrapato aqui no rinoceronte, ou internamente no seu hospedeiro, de espécie diferente, lesando-a e podendo mesmo matá-la. Exemplo, piolho, vírus, bactéria. E a competição, que é a luta pelos mesmos recursos. Então, pode ser entre a mesma espécie ou de espécies diferentes. Quando nós falamos da mesma espécie, nós nos referimos à luta pela fêmea, a luta por território. É uma competição. Os desequilíbrios ecológicos. As principais causas. O desmatamento. O que o desmatamento vai provocar? Alterações climáticas. O desaparecimento de abrigo para muitas espécies. O desequilíbrio de cadeias alimentares. A erosão. E o empobrecimento do solo. A poluição ambiental. Ambiental é de todo o ambiente. Então, tem a poluição das águas, a poluição do ar, certo? Nas águas, é a liberação de esgotos, de agrotóxicos, de produtos químicos, industriais, de petróleo, que vão poluir aquela água de tal forma que ela não poderá ser usada para qualquer tipo de fim, a não ser que ela passe por um tratamento. A poluição do ar. Os gases lançados pelas indústrias e pelos veículos. Como é o exemplo do gás carbônico, o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, certo? E o CFC, que é o cloro-fluor-carbono. A eutrofização é outra, é basicamente a poluição das águas, né? Quando ocorre o excesso de matéria orgânica nos rios, os dejetos de fezes, por exemplo, que são muito frequentes, há um crescimento muito grande de bactérias e micro-organismos. Então, é a eutrofização da água, é esse crescimento bacteriano. Vamos agora para o nosso exercíciozinho de fixação para ver se a gente realmente compreendeu os conceitos trabalhados nessa aula. Eu digo para vocês que é muito importante vocês pausarem o vídeo e tentar resolver, porque é somente assim que a gente aprende, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos às respostas. O que é um ecossistema? Dê um exemplo. É um conjunto formado por comunidade e ambiente. Por exemplo, o oceano e os mares são ecossistemas, bem como as florestas. Segunda questão. Organize com os seguintes seres uma cadeia alimentar. A lebre, a bactéria, o capim e a onça. Tudo começa com o capim, que é o produtor. Vem a lebre, que é um herbívoro. A onça, que é um carnívoro. E a bactéria, que é um decompositor. Terceira questão. Qual a diferença entre comensalismo e parasitismo? No comensalismo, um indivíduo aproveita das sobras da alimentação do outro sem prejudicá-lo. Enquanto no parasitismo, um indivíduo se alimenta do hospedeiro prejudicando e podendo levar à morte. Quatro. Qual é a consequência do aumento de monóxido de enxofre na atmosfera? Produzem a chuva ácida, que provoca a corroção de objetos metálicos e prejuízos à saúde. Então é isso. Toda a nossa aulinha foi tirada do Caderno do Futuro e de Ciências do sexto ano. Muito obrigada. Sucesso nos estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.